Fala pessoal, Alexandre Nogueira. Hoje, como eu falei, eu vou voltar apenas em datas especiais. Hoje é uma data interessante, não está aparecendo para todo mundo ainda, mas é o lançamento do super carrinho do Mercado Livre. E dá uma navegada aqui para vocês verem algumas coisas. Eu estava comprando aqui um teclado, né? Então eu vim olhar esse teclado aqui, é parecido com o que eu tenho, eu gosto. Então ele já aparece aqui do lado do comprar, adicionar ao carrinho, o carrinho aparece aqui na parte de cima. Então, adicionei o carrinho, ele diz que ele adicionou, tá certo? Antes o carrinho vazio fica assim, ó. Tá? Então, aí eu vou no carrinho, ele vai me mostrar salvar para depois, ele entra no salvos, então é tipo um favoritos. Ele coloca aqui o envio estimado para o endereço que eu tenho registrado de recebimento já, certo? E quanto que fica o valor aqui, estimado desse frete. Aí uma dúvida que a gente tem é se, ah, passou de 120, vai ativar o frete grátis ou não, e como está sendo feito o cálculo. Vou pegar um outro produto aqui, vou adicionar o carrinho, tá? Então o frete estava dando 14, vamos olhar agora quanto que ele ficou. Ele está dando 30, então estão somando um frete no outro. Mas aqui, eu não sei se é por questão de condição de cadastro, eu vou pegar até um produto que não é frete grátis aqui, ó. Esse aqui de novo, que parecido, adicionar o carrinho. Não sei se é por causa de condição de cadastro, ele fala que é por causa do Mercado Pontos, o frete é grátis. Então, independente de onde vá sair, o frete é grátis. Ah, eu posso ter pego os mesmos fornecedores? Posso, posso ter pego os mesmos fornecedores. Então vamos mudar, vou pegar lá o Icas, ó, da Doce Beleza. Adicionado ao carrinho. Vou tirar um desses aqui, pra... O valor fica mais baixo, até eles não entrarem, ó. Mas, continuar grátis aqui. Então, se eles forem realmente manter isso, é interessante, né, até lojistas que não têm o frete grátis vão ser valorizados o frete grátis. Como que eles vão cobrar, se eles vão manter os 60, 40, não sei, informar. Tipo assim, ah, mas eu não tava dando o frete grátis, ele vai me cobrar mesmo assim os 40%? Não sei. Ah, eu não tava dando o frete grátis e o meu produto era abaixo de 120, ele vai me cobrar o frete? Não sei também, acredito que não, porque não é uma escolha nossa dar esse frete grátis, sim uma escolha deles. Tá? Que tenha esse frete grátis. Ali, ah, vou adicionar mais produtos aqui, vou adicionar um produto de 900 reais, ó. Aí ele já passou a me cobrar um frete de 9,90, tá? Que eu acredito que é só do tanque de tinta, ó, entendeu? Eu vou escolher várias coisas aqui, vou deixar só ele. Ó, tá vendo? Então, esses 9,90 é desse tanque de tinta. Qual o critério que ele usou pra me dar frete grátis lá e agora aqui não me dá frete grátis? Não sei te falar, é lógico, isso aqui é uma loja oficial da HP. Então a gente não tem muita certeza ainda de como vai funcionar. O único cadastro meu que tá funcionando como teste AB é esse aqui. Então, infelizmente eu não consigo testar em outros, até fui entrar em outros pra ver se ia ter a mesma condição, se não ia. Mas não consegui, ó, esse aqui também não tinha frete grátis. Ele era esse produto aqui, ó. Ah, ele já tava com frete grátis. Deixa eu pegar um outro aqui, quer ver? Sempre usa esses exemplos, né, cara? Som, ó. Automotivo. Frete grátis, frete grátis. Ó. Esse aqui que era um caso do envio. Uma caixa de som, vou voltar. Outra caixinha, vou voltar. Adicionei tudo ao carrinho. Vou excluir aquele primeiro produto que eu tinha colocado, que ele já tinha o frete grátis. A gente vê como fica. Tá? Então, tá aqui, ele jogou o frete grátis. Então, sei porque aquela da condição do negócio da HP não deu o frete grátis. Se eu tirar o 85, caiu com a 110 ainda, tá grátis. Tirar os 35, passa a cobrar o frete. Aparentemente é um negócio muito interessante o que tá sendo feito. Vamos acompanhar aí pra ver como é que fica. Mas esse é o panorama agora do carrinho. Não sei como é que vão ser as partes de cobrança. A gente vai ter que ficar ligado nisso aí. Porque, ah, o cliente comprou mim e mais de outro. O meu não era frete grátis, me cobrou o frete, não me cobrou. Não sei como é que eles vão agir nessa questão. Esse produto não tem frete grátis. Agora, ele passa a... Quando passar de 110, ativa o frete grátis em tudo. Ele vai cobrar de alguém ou ele vai abraçar? Eu acho que ele vai abraçar. Tá? Até porque tudo usa mercado de envios. Eu não sei como é que ele vai fazer esse comparativo. Talvez aquele da HP não deu como frete grátis por não ser mercado de envios. Ou direto, eles usarem transportador, alguma coisa assim. Na loja oficial da HP. Pode ser uma possibilidade essa questão, tá? Eu acho que é esse o motivo. Mas, o carrinho veio aí pra ajudar. Eu acredito que pra agregar bastante. E facilitar, aumentar as vendas. Eles estão com uma expectativa muito positiva sobre o carrinho. Beleza? Teste ainda. Então, tá teste A-B pra muita gente. Acho que eles estão vendo como é que vai ser a experiência do usuário, etc. Mas, aparentemente, não modifiquem nada. Quer ver? Vamos pegar aqui esse tecladinho aqui que eu quero comprar. Vamos lá. Vou adicionar ele no meu carrinho de novo. Fazer o processo como se fosse pelo carrinho. Pra gente ver a finalização da compra. E pra me dar trabalho. Porque tem que ocultar um monte de dados. Colocar pra comprar aqui. Prete Expresso. É isso mesmo. O endereço é aquele. Peripiti. Ocultei. Vocês não veem. Ocultei de novo. Orcutando tudo. Ou seja, o processo de compra não mudou em nada. Nada, nada, nada com a entrada do carrinho. Depois que a pessoa clica no concluir, é como se ele tivesse clicado no comprar normal. Então, tá aqui. Certo? Então, ele não muda em nada. Esse processo de compra, adicionaram uns mil na frente aqui. Que eu acho que é a questão justamente pra identificar alguma coisa. Que é uma compra que veio do carrinho, alguma coisa assim. Então, galera. Uma novidade interessante, importante. Sei que dia 14 aí, tá todo mundo falando na questão da reputação. Depois eu vou soltar um pouquinho o vídeo da reputação. Que eu acho que vale a pena ou não vale a pena eles fazerem. Só pra não ficar muito extenso. Era só pra trazer a novidade do carrinho mesmo. Que eu sei que não tá aparecendo pra todo mundo. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Até a próxima aí. A gente vai se falando.